Olá, o meu nome é Joel Santos, eu sou fotógrafo de viagem e sou embaixador dentro do programa de embaixadores da Canon e estou aqui hoje na Vorten para fazer uma palestra sobre fotografia de viagem. Juro que em primeiro lugar se deve respeitar o local que se visita, ou seja, não só respeitar as pessoas, mas as coisas e sempre que decidirem fotografar alguém, pensem como é que gostariam de ser fotografados se alguns estrangeiros vos abordassem aqui em Portugal. Portanto, em primeiro lugar, ter algum cuidado na abordagem, ser o mais respeitoso possível, ser simpático e já agora não ver a fotografia como apenas um promo, mas sim como algo que é precioso e mostrar à pessoa que foi fotografada. É muito importante escolher bem o equipamento que vão levar. Escolham de acordo com o peso que julgam que podem levar, escolham também de acordo com o país por onde vão viajar, se necessitam de ser mais ou menos discretos. Não vale a pena levar 10 quilos de equipamento quando só vão usar uma fração dele. No entanto, há circunstâncias onde têm que ir preparados com tudo e então aí sim levar. No caso de surgir alguém para fotografar em um retrato, aí normalmente o mais aconselhável é utilizarem uma abertura ampla, ou seja, um valor de F baixinho. Isto porque vai permitir ter pouca profundidade de campo, então terem apenas a face dessa pessoa nítida, mas depois todo o plano de fundo desfocado. Passando para a paisagem, exatamente o contrário. Utilizarem normalmente para terem vários planos nítidos, ou seja, muita profundidade de campo, um valor de F mais elevado. Por exemplo, F11, F16. O tripé é o melhor amigo do fotógrafo, portanto levem sempre um tripé, porque mais cedo ou mais tarde vão chegar à conclusão que as melhores fotografias não surgem durante o dia, ou seja, quando a luz é mais forte, mas sim durante a manhã, quando a luz é fraca, quando as pessoas ainda estão lentamente a ocupar as ruas, quando o ritmo da vida ainda é calmo, mas depois também ao final do dia, quando a luz cai. Vão certamente querer fazer longas exposições, vão querer, enfim, ser muito mais criativos do que podem ser durante o dia, portanto um tripé é absolutamente indispensável. Não se esqueçam que a maior parte das câmaras hoje em dia, para além de fazer a fotografia, fazem vídeo, então porque não, como eu estou agora aqui a fazer um vídeo, façam também mini documentos daquilo das experiências que vocês vivem e no final, para além de ter um álbum fotográfico para mostrarem a toda a gente, também tem uma pequena coleção de vídeos que podem ser compilados em apenas um minuto e as memórias em tempo acelerado podem sim ser exibidas. E são estas as dicas.